Para o bacalhau assado com batatas a murro, começamos por retirar as espinhas ao lombo do bacalhau com uma faca bem afiada. Depois, colocamos numa cama de sal as batatas lavadas e ligeiramente molhadas e vão ao forno durante 20 a 25 minutos a 180 graus. Em seguida, refogamos meia cebola, 3 dentes de alho laminados, uma folha de louro, sal e pimenta durante 7 a 10 minutos em lume branco. Feito isto, vamos picar a broa seca e sem códea, a salsa, 30 ml de azeite e o refogado. Depois, picamos grosseiramente meia cebola e colocamos-a num tabuleiro com azeite e alho fatiado, aproveitando também os talos da salsa. Colocamos a broa em cima do bacalhau e deixamos no forno 12 a 15 minutos. Quando as batatas estiverem cozinhadas, damos um murro. Finalizamos com azeite e pimenta. E está pronto.